Fala lindos e lindas, eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e hoje iremos falar de 8 coisas que você precisa saber quando você está nas horas iniciais de Hogwarts Legacy e que podem te ajudar bastante ali no começo do jogo. Coisas ali que com experiência própria eu fui descobrindo algumas horas depois e se eu soubesse antes eu já estaria mais antenado, sabe? Então, né, antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pega aí o seu suco de tolete, pois é, existe um item chamado suco de tolete. Deus me ajude e vem comigo para o vídeo. Então, essa aqui pode parecer até uma dica meio esquisita, mas a minha dica é, dê uma leve ruxadinha no começo do jogo. Pois é, acelere seu progresso no começo do jogo, evite fazer muitas sidequests, evite explorar muito, pelo menos nas 5 primeiras horas ali. Vá seguindo a linha de quests principais. Por quê? Eu sei que você vai entrar no jogo igual eu, você vai ficar vislumbrado, ai meu Deus, eu estou em Hogwarts. Você vai querer andar em cada canto de Hogwarts. Só que de nada adianta você andar em cada canto de Hogwarts se tem tanta coisa para você pegar, coletar os itens, que está por trás de feitiços e feitiços que você não aprendeu. E assim, com 9, 10 horas de jogo ainda, tinha áreas ali que eu não consigo acessar de Hogwarts, que eu ainda não tenho os feitiços, tá? Mas você também não precisa estender tanto. Mas tenta pegar o básico de feitiços, porque vai ter muito ponto que você está lá explorando felizão, e você vai olhar e vai falar, putz, eu não posso desbloquear isso, porque eu simplesmente não tenho a magia para isso. Claro que se você estiver andando e ver coisas ali, você vai e interage, vê se dá para interagir, você não precisa ignorar. Mas não precisa sair olhando cada cantinho do castelo logo de cara, não. Curta os momentos iniciais, porque eles começam muito lento, ele demora a expandir o mundo, sabe? O jogo tem um pouco disso, ele demora umas 6, 7 horas para expandir, para você ter aquela liberdade quase de mundo aberto. Antes disso, você fica um pouco limitado. E se limite, então, às quests principais para você desbloquear logo essa liberdade, desbloquear magias, obviamente, e assim você conseguir fazer os puzzles, explorar o cenário e pegar mais itens, tá? Claro que não é uma obrigação, se você quiser explorar 100% do castelo, pode explorar. Você só vai ter que fazer isso duas vezes, porque você vai ter que voltar refazendo alguns puzzles que você não tem. Mas sinta-se à vontade também. Algumas sidequests são sidequests de coletáveis, né? Por exemplo, eu encontrei uma garotinha lá que ela faz um jogo de bexiga, esqueci até o nome dela, né? E a galera não gosta desse jogo de bexiga dela e escondeu a bexiga dela em vários locais ali espalhados por Hogwarts. Você precisa encontrar 6 dessas. E são bexigas bem pequenininhas, são itens bem pequenos e que é difícil de achar. Porém, sempre que o personagem entra em algum cômodo, algum trecho, que tem o item perto, ele vai comentar. Vai fazer algum comentário sobre a quest, sobre a menina e falar sobre esse item. Então, quer dizer que aquele item tá lá. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Aqui! Essa é uma das bexigas da Zenobia. O mesmo vale pra algumas outras sidequests. Eu fiz uma sidequests, por exemplo, que é um mapa de segredos, né? Então, o mapa dá alguns desenhos de algumas áreas de Hogwarts. E você, por essas áreas, você tenta achar onde tá o mapa do tesouro. E quando você chega em algumas áreas dessas fotos, o personagem já comenta. Ah, acho que eu tô no caminho certo e tal. Então, ele dá sempre essas dicas quando são coisas coletáveis que você pode perder relacionadas a sidequests. Então, fica bem atento ali aos ouvidos que provavelmente vai ter alguma coisa perto quando o seu personagem comentar. Se você tem alguma sidequests ativa que você tem que procurar X números de itens, por exemplo. Essa aqui, eu não sei se todo mundo vai cometer esse erro, se foi só eu. Mas eu vou falar. Eu acredito que tenha mais gente que tenha lerdado igual eu. Você tem papeizinhos que saem voando ali, fica voando, andando pelo mapa. São coletáveis, né? Inclusive, eu vou falar da importância dos coletáveis mais pra frente. Você usa o feitiço áquio pra puxar aquilo ali. Só que, meu amigo, não precisa ficar mirando com a varinha até você acertar o áquio, tá? Eu ficava igual um doido ali mirando e errando os áquios. Falo, putz, é chato pegar esse papel. É só você colocar a câmera e usar o áquio sem mirar. Que o personagem mira automaticamente e pega o item. Pode ser bobeira, pode não ser. Mas eu descobri isso há uma horinha, duas horinhas depois de ficar mirando nos negócios, vai. Dá um desconto aí que eu sou meio lerdo. Durante sua exploração pro Hogwarts, você vai encontrar diversas portas que são meio que um enigma, né? É um triângulo com um número e tem uma interrogação e duas interrogações, né? Você precisa achar dois locais que tem esses pontos de interrogação. Um que tem um e um que tem dois. E eles são relacionados a cada um dos números ali que você tem, né? Ou seja, se você tem ali um triângulo com dois números de interrogação, é porque você vai ter que interagir com aqueles dois números de interrogação. Basicamente, esse puzzle é uma soma matemática. O número grandão que tá no meio do triângulo é a soma. E os outros três números que estão em cada ponta dos triângulos são os números que vão somar. Entretanto, ele mescla isso com figuras. E essas figuras têm um valor de número. Porém, o valor delas dá uma leve confundida, sim, pelo fato de que ela começa a ser contabilizada pelo zero. Então, na própria porta, cada um animalzinho corresponde a um número, mas começa pelo zero. Então é zero, um, dois, três, quatro, cinco... E vai até o nove. E aí você vai encaixar esses símbolos, né? Como se fossem número. Vai somar as três pontas do triângulo pra poder dar o número que tá no centro. Cada animal, cada ícone ali, corresponde a um número e você tem que somar as pontas dos triângulos e colocar esses números nos pontos de interrogação, que são os ícones dos animais. Sabendo essa ordem do zero até o nove, eu acho que já adianta meio caminho. E dá vários baús, itens. Então são salas bem interessantes de você... Logo no começo, você já pode fazer isso. Você já pode encontrar uma dessas, você pode abrir e pegar os itens lá. Algumas sidequests, elas podem ser meio que passivas. Então, dá uma olhadinha na sua lista de sidequests que você saiu pegando e tal. Porque, por exemplo, tem uma sidequests que eu tinha que usar um feitiço três vezes e inimigos e desviar de feitiços, por exemplo. Então, às vezes você olha ali e fala, ah, quando eu lutar, eu já fico ligado que eu tenho que fazer isso pra poder terminar essa quest. Mesmo valem algumas quests de poção. Ah, use tal poção ali. Aí você pode pegar e usar uma poção no combate pra você não ficar usando à toa. Aí, antes de um combate, ou um combate que parece ser um pouco mais complicado, você vai lá e já usa essas poções que aí você já conclui a quest, a sidequest, ao mesmo tempo que você tá num combate normal ali no mundo ou em outra quest, por exemplo. Então, tem essas meio que sidequests meio passivas ali que elas contabilizam algumas ações do jogador durante o combate. Guys, quando você pegar a vassoura, né, e você começar a explorar o mundo, sempre olhe a água. A água tem muito item bom. É raro aparecer um item? É. Mas quando aparece, todos que apareceram pra mim, sempre eles eram níveis ali mais fortes dos itens que eu já tinha. Quando você tá sobrevoando a água, você vai ver, tipo, alguma coisa se mexendo. Você vai notar uma coisa diferente. Isso significa que você pode ir ali e apertar o botão quadrado que ele vai mergulhar e pegar um item. E, cara, quase sempre são itens muito bons. Infelizmente, né, às vezes eu fico rodando por cima das águas assim e ele não aparece com muita frequência. Então, é algo que é um pouco escasso, mas quando aparecer, aproveita, vá lá e pega, porque são boas recompensas. Agora vamos falar dos desafios. Os desafios são muito importantes, tá? Por quê? Toda vez que você pega um coletável, que você faz uma side quest, você conclui uma side quest, uma quest até principal, no cantinho ele vai aparecer, ah, você completou uma de 15, você coletou um de 10. Então, sempre que você atinge essas metas ali, ah, você pegar 10 de 10, você pegou 15 de 15, ou você derrotou 10 inimigos do mesmo tipo, ah, derrotei 10 goblins, derrotei 10 aranhas. Você atinge um objetivo, e lá neste menu de desafios, você sempre desbloqueia prêmios. Os prêmios podem variar, né? Você ganha AliCraft, pra colocar coisas na armadura, você ganha armaduras, né, propriamente, que é armadura visual. Depois eu vou entrar no detalhe dos equipamentos. É o que você mais ganha, na verdade, que são várias armaduras diferentes, que você pode equipar um personagem visualmente. Mas também você ganha, por exemplo, né, tem os desafios de Merlin, que quando você completa tais quantidade de desafios, você aumenta o número do seu inventário, por exemplo, porque o seu inventário não é ilimitado. Então você ganha diversas recompensas. Então vale muito a pena você olhar o menu de desafios, e se você já sabe onde está esse inimigo, ou já sabe onde que é as coisas, ou quando você vê, você já fica ligeiro que você tenta derrotar os inimigos, completar os objetivos. Muitos vão se completar naturalmente, mas sempre acesse o menu, porque você tem que entrar e coletá-la. Então você pode perder. Eu fui olhar o menu, porque às vezes eu demoro olhar o menu, eu fico uma preguiça, eu quero jogar o negócio. Quando eu fui olhar o menu, eu fui resgatando um monte de recompensas. E vale muito a pena algumas recompensas, outras são muito estéticas. Vamos falar dos equipamentos aqui, porque eles complementam essa questão de você fazer os desafios. Por quê? Toda vez que você completa um desafio, você vai ganhar um visual. É como se ganhasse uma roupa, só que essa roupa é só visual. Por quê? Toda vez que você for no menu de equipamentos, você seleciona o item ali, você não entra dentro do menu, por exemplo, você não vai entrar dentro do menu de luvas. No menu geral mesmo, vai ter ali a opção para você modificar ali o tipo do item. E essas recompensas desbloqueiam justamente isso. São novos visuais. Você pode modificar a aparência do item, mantendo os status do item que você tem. Tem uns itens muito massa, inclusive, que vem em edições aí e tal. E você também desbloqueia vários muito legais, fazendo os desafios. Então você pode trocar e colocar os itens que você quer. Outra coisa muito legal é que nesse mesmo menu você pode escolher ocultar o item. O item vai continuar ativo, dando os mesmos efeitos, mas ele vai estar oculto. Você pode fazer com várias partes, mas a parte que a galera mais quer fazer é óbvio que é no elmo. Até porque aqueles chapéus de bruxo verde é um negócio muito feio. E aí é maravilhoso. Você vai lá e oculta o negócio e você pode simplesmente ali ficar com o efeito do chapéu, sem estar de chapéu. E também é muito legal porque existem roupas legais. Mas, pô, eu gosto muito às vezes de usar uma roupa estilo aluno, estilo a minha casa, mas eu não quero usar roupas fracas, né? E você pode trocar o visual delas. O único contra disso é que toda vez que você mudar um item, isso fica aplicado ao item, né? Então toda vez que você mudar de item, você pegou um item mais forte, você vai ter que entrar no menu, equipar esse item, ir lá e mudar de novo a aparência dele. Outra coisa é que todo item que você encontra ou compra na loja, automaticamente o design dele vai ser adicionado ao menu e você pode trocar para aquele design. Mesmo que depois você venda o item, você vai continuar com aquele design armazenado no seu menu e você pode, sempre que você quiser, usar o design daquele item numa armadura sua, beleza? Então, basicamente, é isso aqui. Outra coisa aí. Eu acho que de início ali vai ser bem tranquilo agora para você jogar. Você não vai ficar zanzando, perdendo muito tempo e tal e vai te dar uma... um pouco de um clarão ali, um lumos no seu jogo para você ficar mais tranquilex. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!